Mas a segunda voz está aqui, as primeiras notas Mas na hora Aqui é um Mi, Ré, Dó Tá bom? Essas são as primeiras notas Mas na hora Da vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo E te procuro Para dar continuidade aqui Ele vai com a nota um pouco mais aguda Já cansei de brigar comigo Olha só que salto também Que ele dá aqui Já cansei de brigar comigo Nessa hora tem uma preparação Tem um Dó com sétimo Então, Dó, Ré, Mi Si, Dmol Já cansei de brigar comigo E não consigo Te esquecer Eu me sinto acorrentado Em você Eu me sinto acorrentado Eu me sinto acorrentado Obrigado.